Olá, você sabe o que é a identidade de gênero? É a forma como uma pessoa se apresenta na sociedade, por exemplo, como homem ou mulher. Parece simples, né? Mas não é. Principalmente para quem nasceu de um sexo e se identifica com outro. É o caso dos transexuais e travestis, que enfrentam uma longa jornada para serem reconhecidos como desejam. Este é o Repórter Justiça, que começa agora. A transexualidade e travesti e transgênero indicam transformação. A pessoa que nasceu homem ou mulher e faz opção por aquele gênero que se identifica. Viemos até a Universidade de Brasília conhecer o Marcelo Caetano. Ele tem 26 anos, é formado em Ciências Políticas e já conseguiu entrar no mestrado em Direito. O Paulista de Santos é o primeiro transgênero a conseguir usar o nome social, o nome em que ele se identifica na UNB. Assim que eu cheguei aqui em 2011, não havia mesmo nenhum tipo de regulamentação, qualquer coisa. Não era mesmo possível. Não se levava em conta que existia aqui dentro estudantes trans. Então, passei os meus primeiros seis meses procurando para saber como eu ia fazer isso, o que eu ia fazer. E aí, no começo de 2012, eu entreguei um ofício à reitoria, um ofício em que eu explicava o que era transexualidade, por que o nome social era importante e por que era importante ter esse direito dentro da universidade e pedia que se regulamentasse o seu uso para todos os estudantes trans e travestis. A partir disso, esse processo escorreu pelas instâncias burocráticas da universidade, até que chegou no Conselho Superior e foi aprovado com a recomendação de que se criasse uma regulamentação. Até hoje, essa regulamentação não ocorreu de fato, não foi criada nenhum tipo de portaria, nem nada. Então, ainda funciona em muitos sentidos como uma gambiarra. Marcelo, mesmo com o nome social, você enfrentou alguns problemas aqui dentro da universidade, como, por exemplo, quando você estava concluindo a graduação. O que ocorreu? O que aconteceu? Há mais ou menos cinco dias da minha graduação, em vez de estar formado, eu estava desligado da universidade, justamente por essa questão. Alguns professores, por não identificarem o nome lá, acabaram atribuindo uma nota errada e eu passei muito tempo tentando revisar essa nota sem conseguir. Então, assim, corri o risco de não conseguir me formar, de não conseguir participar da minha cerimônia de graduação, de não conseguir fazer a minha inscrição na pós-graduação, por causa disso. Mesmo com os problemas, o nome social, o direito a ser chamado como Marcelo e não usar o nome feminino do registro foi um alívio. Sabendo que a luta por direitos é um exemplo, ele não tem receio de contar as barreiras que já enfrentou e os constrangimentos. Assim que eu cheguei aqui, o que eu tinha que fazer era conversar com cada professor, explicar e pedir, porque muitos deles ainda faziam, por exemplo, o chamado oral. Então, assim, era uma situação, de fato, constrangedora para mim, para os meus colegas, para as outras pessoas também, né? E alguns professores simplesmente se recusavam. Diziam que não, que era aquele nome que estava ali, que eles não podiam fazer nada e que, se eu quisesse, eu fosse procurar em outro lugar, né? Alguns professores eram muito solícitos, mas outros não. Além de universidades, os travestis e transexuais que se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio podem solicitar o uso do nome social. Normalmente, este procedimento é feito durante a inscrição do exame. No Sistema Único de Saúde, a portaria 1820 de 2009 do Ministério da Saúde também regulamenta o direito. O cartão SUS deve ser preenchido com o nome social e data de nascimento. O nome civil é mantido apenas na base de dados do sistema. Existe também um decreto no Estado de São Paulo, 55.588 de 2010, que estabelece expressamente a obrigação de respeito ao nome social de travestis e transexuais. O advogado Fredson Carneiro acompanha de perto essa situação e os avanços. Ele é mestre em direitos humanos. Há muita resistência ainda, mas a gente tem alguns avanços em algumas instituições específicas, em alguns governos estaduais do Brasil, em algumas universidades. E no SUS, que eu acho que é o mais impactante processo de reconhecimento, por ter o tamanho que tem o sistema nacional. O repórter Justiça também conversou com a doutora em psicologia Tatiana Lionso. A pesquisadora e professora da UNB trabalhou na Constituição de Políticas Públicas para Transsexuais. Embora reconheça que o nome social seja apenas um primeiro passo, ela destaca a importância da iniciativa. Isso muda imediatamente as condições da pessoa transexual nas instituições. Ela passa a ter sua identidade respeitada e reconhecida. Então, é uma conquista muito importante que pode evitar uma série de constrangimentos. Então, por exemplo, aqui a gente está numa instituição de ensino. Então, uma pessoa transexual, se ela não tiver o nome social garantido, ela vai passar pelo constrangimento diário de ser chamada pelo nome em desacordo com a própria apresentação de gênero. Na luta contra o preconceito, a pesquisadora lembra que a psicologia tem uma visão diferente da medicina, que classifica a condição transexual como uma psicopatologia, uma doença sem fundamento orgânico, mas como uma determinação psíquica. A psicologia começa a entender que a transexualidade por si só não é uma estrutura psíquica, que a transexualidade é uma característica possível na construção de identidade das pessoas, em termos de se identificar como homem ou como mulher na sociedade, em função de marcadores simbólicos, e que a transexualidade não é por si um transtorno. O repórter Justiça também veio à Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. Conversamos com a Simila Ra, coordenadora-geral de promoção dos direitos LGBT. Ela explica que o órgão luta para mudar essa classificação da comunidade médica. É uma campanha que o Conselho Federal de Psicologia encampa, junto com o Movimento Nacional de Pessoas Transexuais e Travestis, pela despatologização, pela garantia do direito humano ao exercício da identidade de gênero. Agora, isso é um pouco controverso, porque alguns serviços públicos estão baseados na garantia de que nós somos pessoas doentes. Viemos ao Ministério Público do Trabalho. O MPT passou a adotar o nome social. Aqui, travestis e transexuais podem solicitar desde a recepção a serem chamados pelo nome social. Esse direito é garantido por uma portaria. Nós conversamos com o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, sobre o tema. As regras já estão em vigor e elas se aplicam a todos aqueles que se identificarem pelo nome social, aqueles que se identificarem não da forma como estão registrados. É importante saber que essas pessoas, elas deverão, a partir do momento que elas acessam o prédio do Ministério Público do Trabalho, já se identificarem pelo nome social. O crachá dela será com o nome social. Todos os documentos, haverá identificação do nome social. Regras que já foram adotadas em audiências. Em São Paulo, duas travestis, elas compareceram à audiência e elas já estavam cientes da portaria, elas tinham conhecimento e elas pediram na audiência para serem tratadas pelo nome social. E assim ocorreu, obviamente, por questões legais. Houve na audiência o registro de que elas seriam tratadas pelo nome social, até para dar validade àquele depoimento. E durante todo o processo, elas assim foram tratadas e se sentiram respeitadas pelo Ministério Público, que foi o mais importante, isso pelas palavras delas próprias. Para similará, o nome social tem sua importância, mas é preciso avançar mais. É um paliativo por conta de hoje nós não temos a ausência de uma legislação que garanta essa troca de nome, de acordo com o gênero que a pessoa se identifica. Essa dificuldade faz com que as pessoas não passem por esse processo. Então ele é um paliativo para garantir o respeito e a identidade de gênero das pessoas. No próximo bloco, conheça histórias de pessoas transexuais que conseguiram alterar o nome no registro civil. Legenda Adriana Zanotto